Há muito tempo atrás, Jesus instituiu a Eucaristia na última ceia. Depois que ele subiu aos céus, seus seguidores continuaram se reunindo em volta de uma mesa para celebrar o pão e o vinho, que como o próprio Cristo disse, se torna corpo e sangue pela transsubstanciação. Ao longo dos anos, cristãos continuaram com este rito e até hoje continuamos relembrando o que Cristo fez, todos os dias na Santa Miss. Mas, infelizmente, no imaginário popular, a hóstia e o vinho acabam sendo apenas símbolos do que seria o corpo e o sangue. Mas não, não são apenas símbolos, é realmente carne, é realmente sangue. E o próprio Cristo vem chamando nossa atenção para isso. Para relembrarmos que aquilo é de fato seu corpo e seu sangue, Veremos a seguir milagres eucarísticos em que Cristo nos mostra a verdade. Milagre Eucarístico de Santarém, no século XIII Uma mulher vivia em Santarém, Portugal, no século XIII e estava angustiada porque suspeitava que seu marido era infiel. Por isso, decidiu-se consultar com uma bruxa na busca de ajuda. A feiticeira disse que seu serviço custaria uma hóstia consagrada. Ela foi à missa na igreja de Santo Estevão e recebeu a Eucaristia em sua língua. Tirou da boca, envolveu-a em seu véu e se dirigiu à porta da igreja. Para sua surpresa e antes de sair do templo, a hóstia começou a sangrar. Ainda assim, ela foi com a hóstia sangrando até a sua casa. Quando chegou em casa, aguardou-a num baú. Nessa noite, uma luz milagrosa emanava do baú. Ela se arrependeu do que havia feito e na manhã seguinte, confessou ao seu padre o que tinha feito. O sacerdote foi à sua casa e reconduziu o Santíssimo Sacramento de novo ao templo. Depois de uma investigação e da aprovação do milagre, a igreja passou a chamar-se Igreja do Santo Milagre. E a hóstia que sangra pode ser vista até os dias atuais. As Hóstias de Siena, Itália Em 14 de agosto de 1730, alguns ladrões entraram na igreja de São Francisco e roubaram uma âmbula de ouro que continha centenas de hóstias consagradas. Dois dias depois, alguém notou que algo branco estava saindo de uma caixa de ofertório em outra igreja de Siena. Os sacerdotes abriram a caixa e encontraram as hóstias perdidas no meio de teias de aranhas e sujeira. Depois de limpá-las o máximo possível, as hóstias foram colocadas em uma âmbula e foram levadas de novo para a igreja de São Francisco para as orações de reparações e veneração. As hóstias estavam muito sujas. Os sacerdotes decidiram não consumi-las, mas simplesmente deixar que se deteriorassem. Depois de algumas décadas, todos se surpreenderam ao verem que as hóstias não se deterioraram. Pelo contrário, pareciam bastante frescas. As hóstias estão intactas até hoje, mais de dois séculos depois. E podemos contemplar na agora Basílica de São Francisco, em Siena, Itália. O Papa e a Hóstia de Buenos Aires Às 19 horas de 18 de agosto de 1996, o padre Alejandro Pedro celebrava a Santa Missa em uma igreja no Centro Comercial de Buenos Aires. No fim da comunhão, uma mulher veio até ele e informou que tinha encontrado uma hóstia jogada na parte de trás da igreja. Chegando ao lugar indicado, o padre viu a hóstia profanada, colocou-a em uma tigela com água e colocou-a no santuário da capela, aguardando que dissolvesse na água. Na segunda-feira, ao abrir o tabernáculo, viu com espanto que a hóstia havia se tornado uma substância sangrenta. Contou o fato ao arcebispo local, Cardeal Dom Jorge Bergoglio, que hoje é o nosso Papa. Ele pediu que a hóstia fosse fotografada profissionalmente. As fotos foram tiradas em 6 de setembro de 1996. Mostram claramente que a hóstia, que se tornou um pedaço de carne sangrenta, tinha aumentado consideravelmente de tamanho. Durante anos, a hóstia permaneceu no tabernáculo e o acontecimento foi mantido em segredo estrito. Vendo que a hóstia não sofreu decomposição visível, o Cardeal Bergoglio decidiu mandar analisá-la cientificamente. Uma amostra do tecido foi enviado para um laboratório em Buenos Aires. Sem anunciar que o material era uma hóstia. O laboratório relatou ter encontrado células vermelhas e brancas no sangue e do tecido de um coração humano. O laboratório também informou que a amostra de tecido apresentava características de material humano ainda vivo. Com as células pulsantes, como se estivessem em um coração. Em 1999, foi solicitado ao Dr. Ricardo Castanhon Gomes que realizasse alguns testes adicionais. E em 5 de outubro de 1999, na presença de representantes do Cardeal Bergoglio, Dr. Castanhon retirou a amostra do tecido ensanguentado e enviou a Nova York para análises complementares. Para não prejudicar o estudo, propositalmente, não foi informado à equipe de cientistas a sua verdadeira origem. O laboratório relatou que a amostra foi recebida do tecido do músculo do coração de um ser humano ainda vivo, de aproximadamente 30 anos, tipo sanguíneo AB, muito comum entre os judeus. Cinco anos mais tarde, em 2004, o Dr. Gomes contatou o Dr. Frederick Zugbe e pediu para avaliar uma amostra de teste, novamente mantendo em sigilo a origem da amostra. Dr. Zugbe, cardiologista renomado, determinou que a matéria analisada era constituída de carne e sangue humanos. O médico declarou o seguinte, O material analisado é um fragmento do músculo cardíaco que se encontra na parede do ventrículo esquerdo, músculo responsável pela contração do coração. O ventrículo cardíaco esquerdo bombeia sangue para todas as partes do corpo. O músculo cardíaco tinha uma condição inflamatória e um grande número de células brancas do sangue, o que indica que o coração estava vivo no momento da colheita da amostra, já que as células brancas do sangue morrem fora de um organismo vivo. Além do mais, essas células brancas do sangue haviam penetrado em tecido, o que indica ainda que o coração estava sob estresse severo, como se o proprietário tivesse sido espancado. Evidentemente, foi uma grande surpresa para o cardiologista saber a verdadeira origem do tecido. Ao saberem de onde a amostra tinha sido recolhida, demonstraram grande surpresa. Racional, o cientista Mike Willis perguntou ao médico por quanto tempo as células brancas do sangue teriam permanecido vivas se tivesse vindo de um pedaço de tecido humano que permaneceu na água. Elas deixariam de existir em questão de minutos, disse o Dr. Zugbe. O médico foi então informado de que a fonte da amostra fora inicialmente deixada em água durante um mês e, em seguida, durante três anos em um recipiente com água destilada, sendo depois retirada para análise. O Ostensório de Turim Na alta Itália, os piemonteses saquearam a cidade de Milão. Ao chegarem à igreja, forçaram o tabernáculo, tiraram o ostensório de prata, no qual se guardava o corpo de Cristo, ocultando-no dentro de uma carruagem, juntamente com outros objetos roubados, e dirigiram-se para Turim. Crônicas antigas relatam que, na altura da igreja de São Silvestre, o cavalo parou bruscamente a carruagem, o que ocasionou a queda por terra do ostensório. O ostensório se levantou nos ares com grande esplendor e com raios que pareciam os do sol. Os espectadores chamaram o bispo da cidade, Ludovic Romano, que foi prontamente ao local do prodígio. Quando chegou, o ostensório caiu por terra, ficando o corpo de Cristo nos ares a emitir raios refugentes. O bispo, diante dos fatos, pediu que ele levasse um cálice. Dentro do cálice, desceu a hoste, que foi levada para a catedral com grande solenidade. Era o dia 9 de junho de 1453. Existem testemunhos contemporâneos do acontecimento. A igreja de Corpus Domini, que até hoje atesta o prodígio. Milagre Eucarístico da França, em 1600. O milagre eucarístico que aconteceu em Favernay, na França, constituiu numa notável demonstração sobrenatural de superação da lei da gravidade. Durante um grande incêndio na principal igreja da cidade, um dos noviços chamados Hudelot notou que o ostensório que se encontrava junto ao Santíssimo Sacramento sobre o altar, elevou-se e ficou suspenso no ar, e que as chamas se inclinavam e não tocavam nele. Os frades caputinos também apressaram-se para observar e testemunhar o fenômeno. Embora os monges, com a ajuda do povo, conseguiram apagar o incêndio que queria consumir toda a igreja, o milagre não cessou. O ostensório, com Jesus sacramentado, continuava flutuando no espaço. E para terminar, vamos lembrar o que é Santa Missa. A missa nada mais é do que o sacrifício de Jesus de forma incruenta. É que juntamente ao Padre e a nossos irmãos, fazemos memória da paixão do nosso Senhor. Se engana quem pensa que as missas são diferentes umas das outras. Em todas as paróquias do mundo, os ritos e a espiritualidade, o cerne das missas, são os mesmos. É o sacrifício sendo renovado e revivido a cada momento. A hoste e o vinho são, respectivamente, o corpo e o sangue de Jesus, que por amor se entregou à cruz para nos salvar e libertar da escravidão e do pecado. Então, se nós, que somos cristãos e jovens, achamos que a missa é algo chato, maçante ou monótono, Nosso amor pelo ressuscitado é pequeno, frágil e corruptível. Pois, a cada quatro minutos, a todo dia e todo momento, em algum lugar do mundo, o sacrifício de amor de Cristo se renova por cada um de nós. Os milagres eucarísticos aumentam a cada ano com o passar do tempo. O que será que Cristo quer nos dizer com Ele? Alguma coisa, Ele tem para te falar. Escute, acredite.